Boa tarde galera, salve salve aqui, quem fala é Paulo Helena Paraná Estamos aqui no seu YouTube Segunda partida do Lê de Abertura do Campeonato Já de volta, Wilson versus Henrique Primeiro jogo, Wilson ganhou, agora estamos no segundo jogo Wilson versus Henrique Primeira fase, o torneio e a abertura do Campeonato Jardim Palmas São Londrina Paraná Wilson vai jogar na 14, só defendeu Música Obrigado.